Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o casal do Dendê, Inha-San e Xangô. Vão revelar dois recados fortes para a sua vida, para o seu caminho. Mãe Inha-San vai trazer dois recados fortes, Xangô vai trazer dois recados fortes. Então, hoje vai ser muito forte, vai ser muito especial. Então, traz a sua energia para a mesa, vem trazendo porque vai ser muito, mas muito impactante. Vai ser maravilhoso esse vídeo de hoje, gente! Com esse axé, com essa energia, vamos trabalhar com o nosso oráculo, Sol, Lua e Estrela. Vamos trazer dois recados fortes de Mãe Inha-San e dois recados fortes de Pai Xangô. Então, vem comigo, traz energia para cá, traz energia porque vai ser muito especial. Se concentre. Mãe Inha-San, número um, número dois, Pai Xangô. Epa, rei Beloiá, caô, cabecila em Xangô. Salve a força de Xangô, que haja justiça na sua vida. Que Inha-San venha varrendo, venha com seus ventos, cortando toda a maldade, toda a praga e toda a maldição. E todo o mal que tenha sido enviado para você, que caia por terra, pois quem te guarda não dorme. Principalmente, se você é do axé. Se você é do axé, desde pequenininha, desde pequenininho. Se você foi criado na Umbanda, a espiritualidade te abençoa, te guarda, te livra de todo o mal. E todo o mal, ele perde completamente a direção. Porque tem a justiça divina. E a justiça divina, ela é implacável. Então, meus amores, o vídeo de hoje é para trazer dois recados fortes de Mãe Inha-San e dois recados fortes de Pai Xangô. Então, salve a força dos orixás, peço licença hoje da guarda de vocês, na força de Pai Oxalá, nosso Pai Maior. Que essa mesa esteja aberta com essa energia maravilhosa. Que Mãe Inha-San, que Pai Xangô, possa trazer algo muito especial para a sua vida. Então, vem trazendo a tua energia. Vem trazendo, porque vai ser muito forte. Vai ser muito especial, tá certo? Eu vou abaixar a câmera, eu vou embaralhar. Enquanto isso, você vai se concentrando para receber essa energia, esse axé especial de Mãe Inha-San e de Pai Xangô. Vou deixar a câmera assim. Então, vamos começar? Vamos lá, vamos começar com Mãe Inha-San. Epa, rei, Beloiá! Epa, rei, Inha-San! Que Inha-San traga dois recados fortes para vocês, tá? Eu vou embaralhar, vou cortar e vou revelar. São cinco cartas para o primeiro recado e cinco cartas para o segundo, tá certo? Eu vou abrir um leque, o leque de Mãe Inha-San, e vou trazer o primeiro recado para você. Então, vamos lá! Salve a força de Inha-San! Epa, rei, Beloiá! Para você que está chegando agora, muito prazer. Eu sou Denise de Ogum. Sim, sou feita no Ogum, sou Denise de Ogum, sou filha de Emã e Emanjá, mas tem um carinho enorme por Mãe Inha-San e por Pai Xangô. Sempre caminharam ao meu lado, junto de Ogum, junto de Emanjá e Oxum também. Todos os orixás, os caboclos também, os guardiões. Então, vamos trazer uma mensagem muito forte, muito especial. Peço a você para se concentrar, para deixar aquele like especial no vídeo. Para você que está chegando agora, inscreva-se, faça parte da nossa família, tá? Vamos começar a nossa leitura de hoje, trazendo esse axé de Mãe Inha-San para vocês. Eu vou tirar a primeira carta. Primeira carta de Mãe Inha-San. Ela diz o seguinte, estamos no primeiro recado de Mãe Inha-San e ela diz, você terá honrarias e merecimentos. Sabe aquele sonho, sabe aquele desejo que você tem? Já estou trabalhando para te entregar essa vitória. Acalma o teu coração, porque o que é teu, ninguém tira. Eu vou te honrar, eu vou fazer você crescer. Eu vou fazer você chegar no patamar onde você nunca sonhou. Então, aguarda, confia na minha força, confia, estarei sempre ao seu lado. Vamos lá, o primeiro recado aqui, são cinco cartas. Aquilo que foi tirado de você, aquilo que você perdeu, você terá reinstituição. Algo foi tirado de você, até mesmo por magia, por demanda espiritual. Mas eu estou correndo gira e eu vou derrubar toda a obra de bruxaria que tenha sido feito na tua vida. Confia, aguarda, estarei trabalhando para te entregar a sua vitória. Você precisa de força, você precisa de coragem, tenha coragem, seja forte, seja firme, tenha determinação, porque você irá vencer. Eu vou te entregar algo que você nem imagina receber. Então, espera, confia, porque eu já estou trabalhando para te entregar a sua vitória. Fizeram feitiço, fizeram magia, fizeram algo sim para te derrubar. Mas, como eu disse, a espiritualidade, ela nunca dorme. Está sempre te observando, está sempre no seu caminho para te ajudar, para que você consiga essa realização na sua vida. Eu sei que você teve um grande prejuízo. Eu sei que tiraram algo que te pertencia. Olha aqui, eu vou abaixar aqui o leque. Olha aqui, primeiro recado. Você passou por uma situação muito difícil, mas você vai realizar. Algo que era seu, tiraram de você. Houve mentira, houve feitiço, mas mãe Açã revelou. E se ela revelou, é porque ela já está trabalhando. E ela vai te entregar a sua vitória. Vamos lá, mais uma cartinha aqui do primeiro recado de mãe Açã. Olha aqui. Desapego. Ela diz o seguinte. Deixa nas minhas mãos. Eu vou fazer cair por terra toda obra de bruxaria. Toda força contrária que foi enviada para você, eu vou fazer cair por terra. Vamos agora para o segundo recado de mãe Açã. Epa, rei, Beloiá. Epa, rei, Açã. Mais um leque aqui. Vamos lá. Cinco cartas agora de mãe Açã. Paciência. Aguarda. Aguarda. Confia. Mãe Açã está trabalhando. Mãe Açã está correndo gira. E ela vai trazer para você algo inesperado. Algo, como eu disse, que você nem imagina receber da espiritualidade. Mãe Açã está preparando. Mãe Açã está preparando para te entregar uma grande felicidade. Seja no amor, seja no campo financeiro, seja no campo financeiro, na vida profissional. Mãe Açã vai trazer para você algo especial. Mãe Açã vai trazer para você algo especial na sua vida. Pode ser o amor, pode ser o amor, pode ser a sua verdadeira felicidade, mas que você tem que prestar atenção, até mesmo as energias que te cercam. E não se arrepender por nada. Mãe Açã, Mãe Açã está trabalhando para tirar todo o mal. Toda obra de bruxaria que foi feita para te derrubar, Mãe Açã, ela já está correndo gira. E ela vai, com seus ventos, ela vai limpar a tua vida. Ela vai trazer para você algo que você nem imagina receber. Tá certo? Então, aguarda, confia, olha, paciência, porque algo inesperado está chegando para você. Sua felicidade está aqui e ela vai te ajudar. Então, aguarda e confia. Essa foi a mensagem de Mãe Açã, Epa Rei Beloiá, Epa Rei Açã. Vamos lá? Vamos agora, deixa eu abaixar aqui. Vamos agora para Pai Xangô. Pai Xangô. Pai Xangô vai trazer algo muito forte. Por que o casal do Dendê? Porque em Açã, ela é do fogo. Xangô, ele é do fogo. E essas duas energias, Xangô, Orixá Xangô e Orixá em Açã, principalmente se essa em Açã for uma em Açã de Bala. Então, ela vai trazer algo especial na tua vida, assim como Xangô. Eles vão trabalhar, eles vão limpar o teu caminho, eles vão trazer para você algo especial na sua vida. Então, aguarda e confia. Vamos pedir a Xangô. Caô, meu pai. Cabecilha, Xangô. Ele está com a guia porque é um Orixá que me acompanha, tá? É Xangô das Almas. Então, aqui a guia dele de Xangô das Almas, né? Que é a minha guia, é para representar a qualidade desse Orixá, tá? Do Xangô, tá bom? Existem várias qualidades de Xangô, assim como existem várias qualidades de Mãe Açã, mas aqui está sendo representado por Xangô das Almas, tá certo? Caô, cabecilha, Xangô. Número dois agora. Vamos lá, vamos abrir um leque. Vamos pedir a Pai Xangô. Dois recados fortes de Pai Xangô. O primeiro recado de Pai Xangô, ele diz o seguinte, ó. O primeiro recado. A lua cheia. Pai Xangô traz a lua cheia. Ele diz, você vai realizar, você vai ter algo, algo na tua vida grandioso, tá? Você vai ter uma grande realização. Aquilo que você espera está chegando para você. Terá realização, terá felicidade. Vai dar tudo certo no seu caminho. Primeiro recado de Pai Xangô. Tudo vai se transformar. Eu vou trazer a mudança. Eu vou trazer a justiça que você precisa na sua vida para seguir em frente. Pai Xangô diz, olha, Santa Sara, a espiritualidade caminha ao seu lado. Inclusive o povo cigano. Santa Sara, protetora do povo cigano, vem aqui para te ajudar a movimentar as energias. Para te ajudar a conseguir o que você quer. E Pai Xangô fala, lance os dados. Não tenha medo, vai em frente, vai adiante, vai além. Mas não desanima, não desiste. Não desiste porque Pai Xangô, ele mostra aqui que você teve uma grande perda, né? Você teve um grande prejuízo. Mas ele diz para você não se abalar com isso. Aqui eu vejo mais um prejuízo emocional. A lua e o rato cruzando aqui. Eu vejo um prejuízo emocional muito grande. De algo que mudou a tua vida. Mas Santa Sara, o povo cigano, diz para você seguir em frente. Que você vai sair dessa situação contrária da tua vida. Eu não sei se vai fazer sentido para você. Deixe aí nos comentários se essa leitura está fazendo algum sentido para você. Essa foi a primeira mensagem de Pai Xangô. Vamos agora para o segundo recado de Pai Xangô. Caô, meu pai, cabecila e Xangô, casal do Dendê, tem dois recados fortes para você. Já lemos o de Mãe Açã e agora estamos com Pai Xangô. Olha só o que Pai Xangô, ele diz. Você vai ter uma grande bênção na tua vida. Tudo que você perdeu, você terá algo muito melhor na tua vida. Olha que está te respondendo, olha que tiragem forte, gente. É a própria montanha de Xangô. Ele diz, quem vai te ajudar é ele, é esse orixá, ele vai te ajudar a realizar. Olha só a lâmpada do desejo e a montanha. Ele vai te ajudar a realizar, ele vai te ajudar a superar todos esses desafios, todos esses problemas que você está vivendo. Agora, cuidado com inveja na tua vida. Tem muita gente invejosa no teu caminho. Tem gente que sabe demais do que você faz ou deixa de fazer. Cuidado com essa energia negativa, que isso sim pode prejudicar a sua vida. Pai Xangô, ele vem aqui para te mostrar. Olha só a inveja. A inveja te causa o quê? Prejuízo. Esse olho grande, essa inveja, acaba cortando a tua sorte. Então, cuidado com essa energia negativa que te cerca, se blinda com toda a força espiritual. Faz uma oração para Pai Xangô, para que ele possa fazer justiça na tua vida. E a última carta, saiu o navio, representando aqui por Mãe Amanjá. Pai Xangô diz que ele vai afastar da tua vida essa energia contrária. Ele vai afastar do seu caminho essa inveja, sabe? Essa negatividade ele vai levar para bem longe. Então, o que ele diz aqui? Ele diz que você vai realizar, que você vai superar todos os desafios, que Pai Xangô vai fazer justiça na tua vida. Olha, justiça sobre os inimigos. Os inimigos serão envergonhados, eles vão cair por terra. Eles que terão prejuízo. Se eles estão fazendo algo para te prejudicar, quem vai se dar mal, quem vai se prejudicar são eles. Então, Pai Xangô diz que haverá uma grande mudança na tua vida. Ele vai afastar do teu caminho essa energia contrária, sabe? E vai fazer você realizar. Você vai ter a força, vai ter superação, você vai vencer, você vai triunfar. Então, Pai Xangô, ele vem aqui para te dizer, sabe? Que tudo na tua vida vai mudar. Ele sabe que você vai ter uma grande realização. Ele sabe que você passou por um desgaste emocional muito grande. Mas a sua vida tem mudança, você tem ajuda espiritual. Você deve sim seguir em frente e não desanimar em relação a qualquer situação negativa que seja enviada para você. O que é seu, o que é seu, ninguém tira. E essa realização, ela está escrita no teu caminho e você vai ter vitória. Você vai superar, ele vai te dar força. Olha, a força dessa montanha sobre os inimigos. Tem muita inveja na tua vida, só que os inimigos serão envergonhados. Eles que terão prejuízo e Pai Xangô diz que vai mudar completamente essa situação porque vai afastar da tua vida essa energia contrária. Então, essa foi a mensagem de Pai Xangô para vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido, tá? Deixa aí nos comentários se a leitura de hoje fez sentido para vocês. Nós lemos aqui dois recados de Mãe Açã e dois recados de Pai Xangô. O casal do Dendê revelou muito aqui nessa mesa hoje. Eu espero que você tenha gostado, que a força dos orixás, que a força, sabe, de toda espiritualidade possa trabalhar na tua vida, possa te abençoar. Deixa nas mensagens aí no chat o que você achou da nossa leitura de hoje. O casal do Dendê tem dois recados fortes para vocês. Gratidão e até o nosso próximo vídeo. Paz e luz, meus amores. Tchau, tchau. Estou ficando por aqui. Gratidão.